e aí viado namora mano antes não hoje hoje eu posso até acreditar hoje a antes eu não acredito não que antes você vem que você vê que você tava tava com a mirinha você quer te dar do mesmo irmão não sei o que você acha que você acha de bem qual é a sua opinião não sei o que me não procurar e o seu da equipe não vai bem não vai não vai e não vaibear o governo do dawão meu deus do céu olhar for estefi e que vem dando muita bala já mandou ele para é ter um lugar do local Vem dando muita BOLA, ISTE KING! Modalidades diferentes, já subiu aquele satisfatório Tem que ter mesinho, vai pra cima, vem na trocação, olha agora Derrubou mais um, resta a pena mais um geradão Vai insano, derrubando aqui agora, ISTE KING! E no dia 5, venada de 5 2 a 0, team back Olha isso, derrubou primeiro, derrubou primeiro Meu Deus do céu, olha Tá indo pra cima, vem ali agora na trocação Dando muita BOLA! Uhhhhhhh Três, três, dois, dois, dois Tô na cabeça moleque, aze maria É um, é outro, foi outro Um tiro dele, um tiro Meu amigo, meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu amigo, Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Eu não entendo com a time, pô Olha aqui, olha o novo É um tiro cara Vocês são sacanagem, velho Não, vou jogar mais não Bora, bora, bora! Não, não! Pare de mochar com ele! Ah, não! Você não sabia o que era, não! Não, não, não! Ai, mano! Oxi! Oita! A rouba doada, gente! Caraca! A rouba não aí, irmão! Vai, tu iria agora! Eu roubou, faz isso aí! Tô um tanto, ele não é mais! Qualquer, você vai se aplicar em um sistema messe. O queranrianim II. Fala, burning! Tu é um Deus! A minha irmã vai entrar presente. sched frecubar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma